E aí galera, eu tô com essa Hilux aqui, ó Pra filtrar com o cenário dela aqui Esse cofre aqui, pessoal Essa bagaçura aqui Aí tem essas abinhas aqui, ó Ó, só sai aqui, sai Deixa eu ir lá, ó Aqui também, ó Vamos tirar agora Aqui, vou descalar agora Só pra puxar aqui, aqui é flexi, pessoal, tá aí, ó Puxou, ó Saiu, só pra puxar aqui Vou botar o trânsito de caixinha aqui, ó Trânsito de caixinha Tem essa tampinha, pessoal Vocês podem ver que Essa Hilux aqui não tem filtro Do ar-condicionado, né Vem lá, claro Mas se você quiser adaptar um filtro, você pode adaptar Fazer um corte aqui, ó Nessa tampa aqui Colocar o filtro e usar a mesma tampa Ou então comprar a tampa E colocar O filtro Aí galera, peguei o filtro da Hilux, ó Esse aqui é o filtro da Hilux Vocês podem ver aqui, ó O Hilux Tem aqui A possibilidade dos carros que dá, ó Tá vendo, pessoal? O que vocês vão fazer pra colocar esse filtro lá? Vocês vão cortar Aquela tampinha lá Onde eu mostrei a vocês pra cortar Beleza? Vocês cortando aquela tampinha Vocês colocam o filtro E aquela mesma tampinha que vocês cortaram Vão usar Ela mesma A que vocês vão fazer pra fixar elas? Vocês vão pegar um silicone Aquele transparente Aquele branco mesmo Vão colocar o filtro E vão usar aquela tampinha lá E colando com silicone ela Onde tiver as brechas arredor todinha Vocês vão aplicando o silicone Até tampar tudo Ou então Vocês arrumam uma tampinha Daquela De um desmancha Então É Comprar pra internet aquela tampinha lá Aquelas arredores Aquelas arredores de 2006 2007 2008 Tudo tem que ser um filtro É só cortar aquela 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 Tampinha lá Que eu mostrei a vocês E colocar o filtro E colar com silicone Beleza Ou então Comprar a tampinha na internet Ou então No desmancha Ficaria mais prático Vocês comprar aquela tampinha Entendeu? Mas vocês não arrumando a tampinha No desmancha É só usar a mesma tampinha Que vai cortar lá E colar com silicone E resolve o problema Beleza pessoal? Valeu Valeu Tchau Tchau